Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 né, é, o seu elenco na disputa do Campeonato Brasileiro e da Sul-Americana, e outro nome que entrou no Radar Celeste é o do zagueiro Yerrimina, do Cagliari da Itália, beleza? O Cruzeiro aí, ele tá de olho, né, a gente, eu tava até vendo aí hoje, galera, umas, é, umas histórias, né, sobre aí quando o Mina foi pro, pro time do Palmeiras, né, e o Alexandre Matos, quem levou ele pro Palmeiras, né, e ele conta lá que o cara não queria, né, porque queria ir pro Barcelona, né, e o Palmeiras tava aí fazendo um campeonato meio de tabela, e no outro ano, quando o Mina chegou, foi campeão de tudo, mas, é, coisas assim, o cara, né, meio que foi convencido, porque o Matos tinha um amigo que é diretor no Barcelona, né, e esse maluco lá falou, ó, você só vem pro Barcelona se você for pro Palmeiras antes e provar que merece jogar aqui, né, porque meio que assim, ó, não adianta você ir bem nesse time eco aí, tipo, nem sei quem que era direito, mano, era o Santa Fé, né, da Colômbia, e, e meio que ficar aí, né, pô, vir direta que não, não, não tem chance, né, então meio que assim, por isso que eles falaram, ah, vai pro Palmeiras primeiro pra você fazer aí um pouco seu currículo, né, é, e assim, galera, a reportagem no ataque apurou que a Raposo consultou a situação do zagueiro de 29 anos, que está em reto o final de contrato com o time italiano, e ele tem vínculo com o Cagliari somente até o fim de junho, né, então ele viria de graça, né, claro, só com, é, partes contratuais ali, né, a sondagem feita pelo Cruzeiro ao staff do zagueiro partiu de Alexandre Matos, que é o novo CEO do Departamento de Futebol da SAF do Cruzeiro, e o dirigente conhece de perto o trabalho de mina com quem trabalhou no Palmeiras entre 2016 e 2017, e estaria disposto a apostar novamente no atleta. Matos foi o responsável por contratar mina pro Palmeiras, e o defensor era o grande destaque do Independiente Santa Fé da Colômbia na disputa da Libertadores de 2016, e na ocasião ele tinha citado vínculo de 5 anos com o Verdão. A informação sobre o interesse do Cruzeiro em erro em mina foi antecipada pelo jornalista Samuel Venanço e confirmada pelo No Ataque nesta segunda-feira, dia 13 de maio. Embora tenha consultado a situação do jogador, as conversas ainda não partiram pra fase da proposta, e a diretoria de futebol do Cruzeiro tem buscado muitas informações sobre atletas no mercado antes da abertura da janela, que só ocorrerá a partir de 10 de julho. E galera, o Cruzeiro não é o primeiro clube brasileiro a tentar buscar mina desde sua aí da futebol europeu, porque no início deste ano o Grêmio monitorou de perto a situação do zagueiro, mas acabou não fazendo proposta pra tirado do Cagliari. A contratação era um pedido do técnico Renato Gaúcho. Aí o staff do Mina também chegou a oferecer o defensor ao Inter, mas também não houve avanço nas conversas, né? E pelo que parece que ele tá querendo voltar ao Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro aí seria um caminho bem legal aí pra ele, né? Até porque o Matos tá aqui, né? E porque o Cruzeiro tá com um projeto ambicioso e claro, vamos ver se ele vai topar. Então galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo aí com seus amigos e deixa nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho